Só para encerrar aqui, Martinha, eu vi e umas pessoas também me disseram a respeito de algumas pesquisas políticas indicando você como o preferido do eleitorado de Brasília já para governador ou para senador, enfim, você é contra a reeleição, com certeza para deputado federal você não se candidata mais, você vem para o governo, vem para o Senado? O Toninho, primeiro dizer o seguinte, eu sou muito sincero na minha vida, eu vou ser sincero com você, eu sinceramente não sei, às vezes as pessoas acham, mas ele está falando isso para a gente achar que não, não, eu estou falando a verdade do que eu penso, às vezes eu sinto que se eu continuar na política, eu vou acabar destruindo a minha saúde, vou acabar tendo um câncer, acabando com a minha saúde, mas por outro lado também, eu tenho um receio danado de não ser candidato a nada e me arrepender depois, seis meses depois já está arrependido. Então eu sinceramente não sei o que eu vou fazer com o meu futuro, as pessoas me perguntam muito isso na rua. Você tem uma responsabilidade com a população de Brasília, mas a resposta é sincera e eu não sei. Não sei também se uma pessoa consegue financiar uma campanha majoritária de uma forma limpa e eu não estou disposto a ceder nos meus princípios. Ideias, a gente debate ao extremo, mas princípios a pessoa de bem não pode transigir. Quem cede um milímetro em matéria de princípios é o primeiro passo para ceder um quilômetro. Daqui a pouco a pessoa se olha no espelho e não se reconhece. Então eu não estou disposto a ceder nos meus princípios. Eu também não sei se com o nosso sistema político que está aí, uma pessoa de bem consegue financiar uma campanha majoritária, competitiva, de uma forma limpa. E se eu chegar à conclusão que não dá, eu acho que é mais digno eu não ser candidato a nada. Agora, eu não tenho ainda uma resposta de forma sincera para dar. O que eu posso dizer é que até o último dia que eu estiver na política, eu vou honrar cada voto que eu recebi e vou representar a população de Brasília de uma forma digna, como tenho representado. Está aí os meus projetos, está aí os meus votos, alguns contrariando o meu partido, mas seguindo a minha consciência. E está aí também as minhas emendas ao orçamento que a gente colocou. Enquanto muitos colocam em shows, em eventos, as minhas estão lá, para a compra de remédios para os hospitais públicos, para a construção de escolas em tempo integral. Obrigado, deputado Regulf, pela sua vinda aqui ao Brasil. Está aí, para você conhecer um pouco mais do Regulf, do que ele pensa e quais são os seus projetos para os cidadãos da nossa capital. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você por ter vindo aqui. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.